TV Artilheiro oportunidade de treinar eu corrigiria a finalização a gente ia trabalhar um pouco mais o que eu trabalhei para o sistema defensivo, que a gente também não pode achar que está tudo bem a gente tem que continuar trabalhando para que a gente tenha essa performance boa como eles tiveram ontem, de não tomar o gol, jogar com sobriedade nós sobrepomos o ataque do Paissandro não deixamos ele levar perigo em nenhum momento, apesar de certo momento do jogo estar com três atacantes, muito perigosos eu iria dar uma ênfase maior o último passe, a finalização, tudo aquilo que careceu da última partida porque a gente trabalha com fatos, a gente olha observa, vai no vídeo, vê o jogo ontem tive a oportunidade de rever o jogo ainda na madrugada e a gente pecou no último passe, pecou na finalização e teremos que trabalhar isso, só que você tem um jogo ontem, você viaja hoje, você chega amanhã, se você não cuidar do teu grupo, você não tem time para jogar na sexta, então a gente tem que ter um pouquinho de sabedoria e equilíbrio para que não tenha um desgaste demasiado desses jogadores para eles poderem ter uma performance boa na sexta-feira essa palavra sabedoria, ela foi muito colocada quando se fala do Ricardinho o que é que te passaram do Ricardinho, quando é que você vai poder ter o jogador? o Ricardinho entrou na transição ontem se ouve muito bem, acabei de falar com ele ali agora, ele falou que está se sentindo bem, eu acho que nós vamos ter o Ricardinho antes do que a gente esperava, mas eu ainda não posso precisar uma data, que isso é uma coisa que está entre o departamento médico e a transição, e assim que eles me liberarem aí eu vou poder trabalhar ele para o jogo eu sei que você tem perdido muito sem ele você não é muito de lamentar, até porque não adianta quem está fazendo a função, está te dando uma resposta? a gente não tem hoje, no elenco um jogador com a característica do Ricardinho aquele cara cerebral aquele cara que arma o time, aquele cara que dita o ritmo do meio campo mas, cara, todos eles que têm entrado têm me correspondido dentro da medida do possível do que nós estamos montando para a partida você vê, ontem vocês já tinham tido a sacada que o Guilherme ia jogar de volante vocês estão com uma bola de cristal tremenda o Guilherme foi fantástico ontem jogou demais de volante é a posição de origem dele ele estava improvisado na lateral direita o Carlão fez uma partida muito boa eu vou ressaltar esses dois jogadores porque eles não vinham atuando naquela posição eu acho que o Ceará ganha duas boas opções dentro dessa posição eu vi o jogo do CRB contra o Botafogo e foi um jogo de um time voluntarioso que procurou abafar procurou não deixar o Botafogo jogar você acha que é esse o CRB que você vai enfrentar? é porque eu já estive lá com o Macaé eu joguei contra eles é isso mesmo que você viu é o que ele propõe dentro de casa e a gente vai tentar trabalhar dentro do que a gente já conhece, observa e fazer uma equipe competitiva para a gente surpreender recuperar essa vitória que não teve ontem sexta-feira lá em Maceió vou fazer uma pergunta aqui em cima de uma coisa que você fala muito mesmo jogando fora mesmo contra o CRB que é um time que abafa que é voluntarioso o teu time vai tentar propor o jogo? a gente vai equilibrar o jogo vamos ter um time equilibrado ontem o time foi bastante equilibrado em todos os setores defesa, meio e ataque a gente precisa ter um time equilibrado vamos ter um time quando tiver sem a bola vai marcar muito forte e quando tiver com a bola vai propor o jogo vai buscar a vitória que é o que interessa o Ceará nesse momento mas com bastante inteligência bastante cautela o que é que você ganha com o retorno do Júlio Sérgio que você não teve ontem contra o País Sanduco? talvez uma melhor finalização a especialidade do Júlio o chute de intermediária a boa finalização é o cara que tem talvez uma das mais precisas finalizações do nosso elenco então talvez a gente não tem bola de cristal mas talvez se o Júlio tivesse ontem teríamos alguma chance de ter finalizado melhor ter feito o gol mas não adianta ele não estava a gente tem que ressaltar o que foi criado pelos atacantes ontem Marcelo em relação a esse jogo contra a equipe do CRB a expectativa é que seja um jogo mais ou menos aquele estilo do time que joga fora os 20 primeiros minutos pegados e depois a explorar as situações de contra-ataque é mais ou menos isso que você imagina que seja esse jogo contra o CRB? é a tônica do jogo quando você joga fora de casa uma marcação forte uma transição de velocidade é o que a gente tem se portado foi assim que a gente venceu o Macaé foi assim que a gente quase venceu o Atlético-ONS que foram as minhas duas partidas fora de casa mas com certeza a gente é mais ou menos esse o espelho que a gente desenha para fora de casa você falou aí que falta uma questão do passe também está faltando aquele camisa 10 para o Ceará aquele meia clássico que a de tanta diretoria procura ainda você realmente precisa desse jogador? para o Ceará e para boa parte do time do futebol brasileiro que não tem é claro que você tem um número 10 um cara que pifa o ataque um cara que tem aquela última bola ali que deixa os caras na cara do gol seria muito bom mas a gente está trabalhando em cima dos jogadores que nós temos e a diretoria está buscando esse nome não está fácil no mercado mas eles estão atrás de solucionar esse problema e essa carência que nós temos no grupo você ganha com o retorno do Júlio César você perde mais alguém para essa partida para o CRB? é o Siloé está vetado está com problema está com problema no joelho está vetado e a princípio o único veto e os que já estão no departamento médico não retorna Charles, Jovan, Ricardinho Fernandinho a gente também não pode contar em relação a essa partida o Ceará empatou em casa na somatória vi os jogadores e até você mesmo falando sobre o resultado ser positivo para que ele se torne ainda mais positivo uma vitória contra o CRB é necessária seria importante a gente vencer fora de casa vencer o CRB para que a gente recuperasse esses dois pontos que nós deixamos em casa e possamos vir contra o Náutico em casa e também tentar uma vitória para a gente pontuar duas vitórias seguidas que hoje seria muito importante para a gente o Ceará tem 5, 6 jogos nesse meio de setembro como é que está a meta de pontuação do jogo para o Ceará? a gente está fazendo uma meta a cada 3 jogos 7 pontos no mínimo o que a gente precisa o que é a nossa meta a cada 3 jogos 7 pontos nós tivemos aí nos últimos 3 jogos fizemos 4 pontos e a gente precisa ter essa recuperação daqui para frente então essa nova meta que a gente cria a cada 3 jogos pontuar 7 pontos então é o que a gente pretende a partir de agora diante do CRB o equilíbrio nessa partida de ontem seria o ideal e o necessário para continuar no agente do campeonato que não conseguiu fazer gols mas pelo menos no sistema defensivo também não tomou o mais importante de não tomar o gol no sistema defensivo foi que nós criamos as oportunidades porque as vezes você não toma gol mas você só marca você abdica de jogar você só marca não, nós marcamos muito bem o meio campo se ouve muito bem e criamos várias oportunidades mas infelizmente o gol não saiu mas com certeza sexta-feira vai sair TV Artilheiro